Quantas vezes você já acordou sem rumo e sem vontade de enfrentar outro dia? A Bíblia ensina como começar todos os dias com força. Veja aqui 5 versículos que vão mudar como você começa o seu dia. Pense em coisas boas. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipense 4.8 Comece sua manhã pensando em todas as coisas boas à sua volta. Seu dia já vai ficar melhor. Agradeça a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Salmos 103.2 Lembre-se de dizer obrigado a Deus, ou cada coisa boa que você se lembra. Peça ajuda a Deus para o dia. Pela manhã ouvirá a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e me diarei. Salmos 5.3 Se você está preocupado ou desanimado com alguma coisa, conte para Deus. Ele vai te ajudar. Organize seu dia. Os pensamentos do dirigente tendem só para a abundância. Porém, os de todo apressado estão somente para a pobreza. Provérbio 21, verso 5 Gasta alguns minutos organizando a sua prioridade para o dia em um investimento. Dedique seus planos a Deus. Portanto, que comais, que bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31 Fazer um bom trabalho é uma forma de louvar a Deus. Decida fazer o seu melhor hoje para dar a glória a Deus. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber notificação. Sempre quando for postado novos vídeos aqui no canal. Deixe o seu like. Você quer receber oração? Deixe no comentário seu pedido de oração. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Fique com Deus e até mais.